E aí Paulinho a gente resolveu vir aqui na loja porque a gente comprou a mesa do tamanho errado né A gente veio trocar, olha eu lá, oi! E hoje nós vamos trocar a mesa? Vamos! Duas menores? Duas! E aí a gente gostou daquele negocinho ali de cima né, pra botar também em cima da mesa Que é a mesa de trabalho da mamãe e do papai, né? Aí a gente vai ver sua roupa de cama do bentossauro né? É legal, não é? Bentossauro com cara de batata Com cara de batata? Então vamos lá, vamos lá pegar a mesa lá embaixo, escolher, vamos? Conseguimos trocar a mesa e agora o Paulinho quis dar uma parada pra eu tomar um sorvete de morango Você prefere o de morango? E aí agora a gente vai aonde? Pegar o negócio dos gatinhos né? Vamos! Pra pequena, pro beireiro e pro look Então vamos lá! Então vamos lá? Então vamos! Gente, no vídeo de hoje a gente deu um pulo no shopping, eu e o Paulinho A gente gravou, mas só um pedacinho pra vocês porque tava muito cheio E a gente comprou, como vocês viram no outro vlog, a gente comprou a mesa Nossa mesa de computador minha e do meu esposo marido para trabalhar E aí que a gente não mediu o negócio nada direito e não deu a mesa Aí eu aproveitei que ainda não entregou, fui lá trocar, fazer a troca Aí a gente achou né Paulinho, acabamos que trocamos as mesas Porque eram duas né? E agora a gente trocou E comprei também algumas coisas que aí eu vou mostrar pra vocês Porque fomos fazer comprinhas para quem? Pros gatos! Pros gatos? Pros gatos! E aí a gente achou um monte de coisa legal pros gatos Aí a gente vai botar ali pra ver se eles gostam É, tem que arrumar a solução pros gatos Os gatos estão dormindo aqui de noite Fechamos isso aqui e os gatos ficam aqui Só que ele tem um probleminho de sujeira né mamãe? Pois é, não dá pra ficar aqui Aí a gente vai ter que arranjar um lugar pra eles ficarem lá fora Como o muro é muito alto, então não dá pra eles sair E aí a gente vai ter que ainda arrumar um jeito pra eles dormirem na lavanderia Mas isso aí a gente vai ver depois Não, a partir de hoje Porque senão isso aqui vai ficar tudo sujo Ah sim, mas eu tô falando que o que a gente comprou hoje São coisas pra eles comerem Ah, e também soubemos que lá atrás tem, aparece às vezes uns ratinhos Então vai ser uma oportunidade pra eles Não, bebê, vai ter o vídeo dos ratos voadores Vai? Ratos voadores? Mas é uma oportunidade pra eles caçarem Pra eles aprenderem a caçar Que ratos voadores? Que nos protegerem dos ratos mutantes que tem aqui Ah, aqui tem ratos voadores Ratos mutantes Não queira ver o rato voador Ratos mutantes Eu quero Vamos abrir, Toquinho, as comprinhas Olha, a gente comprou A gente comprou coisa pros gatos A gente comprou uma chapinha pro meu cabelo Por quê? Porque a pequena, minha gata linda, fez xixi na minha chapinha Oi Mas a minha chapinha também é velha de guerra Ela já tinha 10 anos Já tava pedindo arrego Também acabou com o meu headphone Mas também meu headphone tava todo estourado Ela acabou com ele fazendo xixi em cima dele Pois é E dessa vez ela mijou também na minha bolsa de... É, a máquina de cortar gavelo A pequena tá fazendo xixi em tudo Porque a pequena tá... A raia do xixi Vamos, Toquinho, abrir as ruas Ah, comprei outras coisas Também vou mostrar tudo pra vocês E a casa continua uma bagunça, né, Toquinho? Como é, mãe? Por quê? Porque os móveis não chegaram Mas vão chegar Semana que vem vai chegar tudo E a gente vai deixar tudo nos trinques Tomara Oi Mãe, ratos voadores voam? Ratos voadores voam Os daqui eles voam E eles são... O que é isso? São sinistros São sinistros Ó Esse daqui é o comedor Aí eu comprei dois Porque a pequena come lá em cima Então o dela vai ficar lá em cima E o do look do Vader vai ficar aqui embaixo Então Aqui, ó, Toquinho É pra gente colocar Os potes aqui em cima Pra não sujar o chão Ó, bota aí no chão, Toquinho Vamos ver os potes Esse daqui é do look do... Não, esse daqui Esse daqui pode ser do look do Vader, ó Se bem que tem a pequena aqui, né? É, se bem que tem a pequena aqui, né? Aí o look vai ficar aqui em todo o composto Então esse vai ser da pequena Porque tem a pequena A pequena é pretinha É plástico, isso aí ou é cerâmica? Não, é cerâmica Ih Vai ver se vai quebrar à toa Como que vai quebrar à toa? O gato não vai pegar, não Pra quebrar Ó, e esse aqui é de água Eu prefiro de plástico Porque esse aí é muito perigoso Alguém pode cair em cima E pode se cortar Mas, Flávio, vai ficar lá em cima Ah não, cerâmica É grosso, não é fininho não Mas, Flávio, eu não prefiro de plástico Pela segurança, né? Tupim Segurança em primeiro lugar Eu prefiro essa Porque é mais pequena Essa aqui é mais bonita mesmo Mas eu prefiro de plástico E essa daqui é dos gatos, então, ó Nossa, essa daí é boa Essa daí é de metal, hein? Essa é de metal Mas depois eu fiquei achando Que é pequeno Que é a dos bigodes grandes deles Não é não? É, esse aqui é pequeno pra eles Eles vão ficar... É, a bigode vai tocar assim Eles são cabeçudos, então Ó, Luque Luque, tomando banho Tomando banho já, Luque? E o Luque tá lá na minha cadeira Luque Vai, não Luque, vem, Luque Vem, Luque, vê Teus presentinhos Presente pra você, Luque Ele tá deixando uma lembrancinha de você Se fosse comida, ele ia rapidinho a vir Mas isso aí é ruim Né, Luque? Só os humanos que ligam pra isso, né, Luque? Vem, Luque Aí, fica assim Mas esses daqui ficam mais bonitos, né? Mas aí, isso aqui é pra eles Quando forem comer e beber água Não sujarem muito Que aí você pega só isso aqui e limpa Que aí fica melhor Ah, isso daqui é um negócio da pia Que eu comprei Porque da pia daqui tá nojento E aí é de plástico, ó Mais higiênico É, melhor É o que isso? É, é pra botar no ralo da pia Gostei E agora, estamos acabando com as formigas Aqui, aqui as formigas Minha ração junto com os gatos É Ali Acabamos com os formigueiros Daqui Colocamos veneno Parece que elas estão indo embora Tem que dar a dica pro povo Mostrar o que a gente acabou Com as formigas daqui Aquele veneno Como é que é o nome daquilo? Que tem a seringuinha Eu esqueci Mas acho que qualquer veneno Daquilo já basta Terminamos com os mosquitos Exterminador de formiga É o nome Mosquito é o único negócio que não tem aqui Tem sim Tem sim Mas aqui tem bem menos do que lá É, tem menos Aqui Eu só vi um Foi hoje Mas os mosquitos daqui são sinistros São Dengue, chikungunya Mais que a mamãe Exito Que louca Lá era só um mosquito Que mordia pelo sangue Aqui não Aqui é virulentos Pois é Aí aqui ó Eu comprei um pote Pra botar a ração Olha que lindo Porque o que a gente tinha Era feio De massa O que a gente tinha Era um pote verde Tá ali Um pote verde De botar sabão em pó E agora a gente tem esse Que esse gato doido aqui Isso aí é bom Se cair Não quebra Só massa Só massa E ele tem um negócio E dá pra fazer um tamborzinho também Dá E ele é grande Isso daqui Isso daqui é de sabão em pó? Ah não Isso daí É de sabão em pó Não é de sabão em pó não É E tem uma verde lá em cima também É uma verde eu sei Outra coisa útil Que eu estava querendo comprar E eu comprei Ó Tomar o ferro de passar roupa Ferro de passar roupa Não precisa de tábua De passar roupa Dá pra passar em pé A roupa em pé Troço estranho hein Troço estranho Esse marciano aqui Ele Aqui ó Cadê? 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 Não parece até aquela cobrinha Do Do Guerra dos Mundos Parece Quer suco de uva? Quer suco de uva? Suco de uva Daqui a pouco teremos suco de uva E aí gente Isso daqui é muito bom Sabia? Eu ia trazer Só não trouxe porque eu não tinha Porque eu e Paulinho A gente traz tudo na munhaca mesmo Mas eu ia trazer um aspirador de pó Mas tem um aspirador de pó Mas ele é desse tamanho A gente ia trazer uma varetinha assim E varetinha não É aquele vertical E ele sai E tem um aspirador de pó de mão também Que você Manual né Que você enfia assim no sofá Isso é melhor pra guardar E não tava tão caro não viu Mas não tinha mais Não tinha mais né Paulinho? Não tinha? Não tinha Não tinha? A gente queria trazer né Ele trambolhão A gente ia trazer o trambolhão Espera aí Eu quero ver Ah Ah é vermelho Cria preto O que é isso daí? É Mas ó Aí você passa assim Bota água lá Acho Aí enche o vapor Aí vai passando assim Não precisa de tábua Pra que tem tábua de passar roupa? Eu já não tenho tábua de passar roupa Eu passo roupa em cima da cama Mulheres que passam as roupas? E os homens também Só que bem pouco Não é Você tem que passar sua roupa Se o pai se ele tiver com a roupa amassada Ele vai lá e passa Você é responsável pela sua roupa Se é óbvio que eu passo a roupa dele Se ele precisar que eu passe Mas se ele precisar ele passa também É estranho isso Vou botar o Paulinho Tô aqui pra aprender a passar roupa Tô aqui não Tô aqui ainda pequeno Pode ser mal Mas Paulinho já tá na idade de aprender Ai que é um mosquitão A gente falando dos mosquitos Não vi não E aí agora Eu também não sei onde é que tá o feto Eu não sei onde tá o nosso feto Pelo meio das bagunhas das caixas Tem caixa aqui lá em cima Bom e aqui é o meu relógio Que eu estava doida pelo meu relógio Que meu esposo marido vai falar que é horrível Mas não é horrível Ele é lindo e ele vai ficar ali na cozinha Vamos dar opinião sincera Cadê essa? Essa cozinha já teve tanto relógio esquisito né Já teve até um relógio que era uma girafa Ainda bem cala no chão Olha lá Olha o Luke Cala no chão e quebrou O Luke tá estranhando O que foi o Luke? Vem cá Luke Quebrou o relógio? Vem Luke Papai você falou ainda bem que o relógio quebrou? É ainda bem que o relógio quebrou Porque o relógio era... Era tão feio assim Cala no chão e quebrou E vamos botar o meu relógio hoje Papai vai botar Que esse daqui ó Vai botar a filha O da girafa vem assim Esse daqui deve ser A mamãe comprou um relógio Que tem que colocar aquilo ali na mãe Aquelas cordinhas ali Vai cair As cordinhas? Ah a mamãe já tá rindo A mamãe já percebi ó Já olhei pra lá e já vi ó Aqui Aqui o que? O espaço aqui é pequeno Vai colocar aqui O relógio vai ficar no meio da janela Aqui Aonde? Ah esse é o veneno que a gente tá colocando pra matar as formigas Formicel Tem que querer bater o dedo aqui E agora as formigas vão subir em mim As formigas comem e aí levam lá pro esconderijo delas Ó não fala mal do meu relógio não Eu nunca acertei com o relógio pra aquela parede Ah a gente coloca em outra parede Relógio de girafa Era uma girafa Vai ficar pendurado no meio da janela Não vai Vai sim Esse daqui Como ele é de cordinha Se cair vai ser Mas não tem noção dos fatos Ela foi lá porque Errou aqui a medida Cismou que o negócio cabia aqui Eu falei pra ela que não cabia Mas também não tinha certeza Ela ia botar aqui o relógio Agora traz um relógio Que vai ficar pendurado no meio da janela O tamanho? Tem noção do tamanho Olha o tamanho do relógio Vem até com isso O que foi mamãe? Calma Tô meio estranho Qualquer real é a mamãe que tô aqui Mamãe tá Mamãe Eu tô indo orando Olha o tamanho do relógio Olha o que eu falei Deixa eu ver aqui Vai ter que ir lá trocar de novo Vou tirar de nada Olha o tamanho do trambolão O que eu falei O que eu falei Ele vai ficar pendurado Vai ficar no meio da janela Viu Toquinha? Toquinha tinha que ir pra mostrar pra mamãe Nem mostrou isso pra mamãe E agora a mamãe? Ai E agora o Toquinha? Vai ficar lá no escritório Pra gente Quando tiver gravando É isso Não perder a hora Mas pode tirar Ah não É muito um trambolão Pode tirar essa Essa alça de bolsa aqui dele E botar na remota É bonito É bonito É bonito assim meu relógio Tá Ah mas eu não sei o que a hora Não sei não Isso daí é impossível De eu ver a hora Não é não É Prefiro sem essa alça aí Ah não A alça aqui Porque é deus Parece uma bolsa Não O que eu não gosto É isso daqui Eu não sei ver a hora Olha lá Olha lá mamãe Mamãe já Já arrumou O relógio do Fausto É o relógio do Fausto É o relógio do Fausto Não Deixa eu entender Ai Olha o relógio do Fausto Não A gente pode botar o relógio Em outro lugar Deixa eu ver É porque ele ia ficar Flávio Aqui ó Então tenta botar lá Então não é lá É aqui ó Cadê? Ele é preto bonito Que nem minha cozinha Vai ficar bom não? Vai Estou até vendo Essas filhas aqui Não estão carregando não? Então Poxa A brusilha é grande mesmo É muito grande Então ele pode ficar aqui? Não pode? Ai já cobre dois buracos A parede está cheia de buracos Já cobre dois Ainda faltam vários Ó É aproveita o buraco Coloca ele aí Mas a ideia era botar ele lá Então vai ficar lá no meio da janela Bom então depois a gente O que? Mamãe e suas peripécias Vale dizer que ele não é bonito Ele é bonito Só que é o relógio do Faustão Mas a outra não tem noção nenhuma de todo esse tamanho né? Verdade Ou então ali ó Ali? Não sei Será que fica bom ali? Mas aí como é que a gente vai ver a hora ali? A parede escondida? É não dá não Tinha que selar Tinha que selar Já estou até acostumado Toda hora eu olho para lá para ver a hora Não tem relógio Pois é E agora? E agora Toquinho? O Toquinho tinha que estar junto com a mamãe né Toquinho? O Toquinho já ia falar Mamãe esse relógio é muito grande Não vai caber lá não E o que o Paulinho falou? E você não falou para a mamãe Paulinho? Você falou? Que é uma moça Mamãe estava tão feliz com o relógio na Paulinho Ela está animada que esqueceu do tamanho Bom gente então é isso Eu espero que no próximo vlog a gente já volte com essa casa toda arrumada Porque eu também estou aguentando viver no meio das caixas Mas em cima está cheio de caixa Né Paulinho? Esperar o armário dos meninos chegarem Armário do meu esposo marido chegar Tudo chegar Para a gente colocar tudo no lugar Nossa mesa que vai ficar ali Eu comprei um negócio para botar em cima da mesa também Olha eu medi Eu medi Vai dar né Paulinho? Vai ficar em cima da sua Porque da minha não Da minha não dá não Vai ficar em cima da sua também Porque eu comprei dois Não tem nenhum para você É um armário papai É um armário assim Que abre Você botou todas as suas câmeras lá em cima Para não fazer bagunça Botar na parede assim E quando eu abro É um armário de cozinha A mesa é de novembro da cena E quando eu abro o armário Eu vou É porque ele abre assim Eu vou junto com o armário Vai abre para cima É porque é um armário de cozinha Armário de cozinha para botar aqui É Às vezes fica bom né Ihhh É o puxador do armário Não comprei Vai ficar sem puxador Lembra que eu falei para o homem Pode ser puxador de bolinha Ele falou Pode Não comprei o puxador do armário Bota Não sei lá A gente pega uma pedrinha ali no quintal e bota Faz um furo Bota o parafuro Não Eu não gosto de puxador de bolinha não Gosto daqueles lá que estão afuando Mas é para ficar igual aquele ali ó Igual esse aqui? É Para ficar igual esse daí Paris Ah a gente arranca daí Arranca daí e bota na mamara Mas você vai gostar Porque vai ficar na parede assim Em cima da mesa E você guarda todas as suas coisas lá Tá? Tá bom Bom gente então é isso Acabamos o vídeo Acabamos a nossa A nossa saga de trocar as coisas Meu relógio Dizem as mais línguas Que eu não sei medir as coisas Comprou o relógio do Paustão O relógio das oito Então é isso Mas vocês vão ver Depois que a casa estiver arrumada Vocês vão ver Que o relógio Ainda vai ficar bonito Em algum lugar dessa casa Vocês vão ver Vocês vão ver Aí Aí Pode estar na janela Não Ou então ali Nessa parede aqui Pode ficar ali Ou então ali Não Mas ele vai ficar muito grande Porque o espaço é pequeno Pode ficar ali No nosso local de trabalho Porque ali Aquele Aquele Cafofinho ali É que vai ser nosso escritório Pode ficar aqui Põe o negócio aqui Que vai ver a cara Já está Deve o Paulinho Toquinho Para quem não conhece o livrão O Paulinho Toquinho Já está Nas melhores livros galerias Verdade Né Toquinho? Bom gente Então é isso Se despede É a terceira vez Que a mamãe se despede Terceira vez Que eu me despeço Não esquece de dar o like Entragar o canal Deixa aquele like Inscreva o canal E Veider chegou Também para pedir o seu like Cadê Veider? Pede aí Veider Cadê Veider? Ah o look está aqui E o Veider está aqui Veider é do like E o look é do se inscreva Veider que suja tudo na vez Tchau 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 Tchau